Deixe-me apresentar, meu nome é Sara, no canal Sara Ubandista, e hoje eu vou falar sobre o Orixá Xangô. Deixe seu like. Quem é Xangô? Xangô é o Orixá bastante cultuado pela religião afro-brasileira. É a representação da justiça divina, considerado o deus da justiça, do trovão e do fogo. Quando invocamos a intervenção do Xangô, devemos estar prontos para também pagar se estiver devendo na justiça divina. Sabe aquele ponto? Xangô morava nas pedreiras, viveu escrevendo em uma pedra. Quando pedimos a intervenção da justiça divina, precisamos lembrar que ele vai atuar primeiramente nós, verificando o quanto estamos sendo justos com nossa própria vida e com nosso semelhante. Um dos campos de preferência de atuação é a razão, despertando nos seres o senso de equilíbrio. O símbolo de Xangô é o machado de duas lâminas, pois não se faz justiça sem olhar para os dois lados da situação. De acordo com a história, Xangô foi o rei de Oió, que governou de maneira justa, que hoje é a Nigéria. Qual é o significado da palavra Xangô em Orubá, o senhor do fogo oculto? O dia de Xangô na semana é na quarta-feira. Kaô, Kabi, Silê, Xangô. Essa expressão é usada quando o orixá vem em terra. Significado em Orubá vem a saudar o rei. Cada orixá foi associado a um santo católico. Xangô, São Jerônimo, que é dia 30 de setembro. São João Batista, São Pedro, entre outros. Cores de Xangô, na Umbanda e no Candomblé. Marrom, marrom e branco, vermelho ou vermelho e branco. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não se esqueça que é 16 de junho. Eu vou estar no Parque da Moca, em procissão a Xangô. Vou estar com a minha cabana, com o terreiro que eu frequento. Deixe seu like. Até a próxima. Beijo.